Música O empresário e atual vice-presidente do Clube Atlético Paulistano, Paulo César Mário Moviso, vai dirigir o Sindiclube pelos próximos quatro anos. Ele destacou algumas de suas metas à frente da entidade em prol dos clubes. O que a gente pretende é construir junto aos clubes compras organizadas. Eu acho que é uma coisa que a gente vai poder levar aos clubes. Nós fizemos um teste aqui no Paulistano de compras de alguns produtos que surtiram muito efeito. E com isso melhorar as negociações dos clubes com os fornecedores. Pretendemos cada vez mais fazer com que os clubes participem dos nossos jogos. Hoje nós temos em torno de dois mil jogos ano, que é do PEPAC, que é um programa de esporte só para sócios que não são federados. E o ano passado foram mais de três mil jogos realizados. Vamos também incentivar o concurso literário, que é um concurso feito pelo sindicato, mas que tem a participação nacional de todos os clubes do Brasil. Hoje você vê a demanda dos clubes muito grande. E nós realmente precisamos ter essa aproximação com a Assembleia. Inclusive, nós sempre fomos homenageados. O Sindiclube fez um evento na Assembleia, onde homenageou os clubes centenários, com a presença de centenas de clubes. Então, acho que é muito importante essa aproximação. A cerimônia de posse da nova diretoria do Sindiclube reuniu gestores de clubes e parlamentares nas três esferas. O clube é um lugar saudável, onde as cidades precisam, seja pequeno, município, médio ou grande. E o Sindiclube cumpre o seu papel, cumpre a sua tarefa. É por isso que nós estamos hoje aqui, na posse da nova diretoria, do novo presidente, não só para aplaudir, mas para continuar assumindo compromisso com os clubes e o trabalho que eles fornecem nas suas cidades. Afinal de contas, 645 municípios, nós temos muitos clubes que precisam da atenção do poder público para continuar atendendo a nossa sociedade. E esse é o nosso trabalho já aqui, além do aplauso. A cidade de São Paulo vai ganhar uma escola de esgrima, iniciativa parceira da Prefeitura com o Sindiclube. Anunciou em primeira mão na cerimônia o secretário de esportes e lazer do município. Hoje nós temos grandes convênios com os clubes, onde alunos nossos do Centro Olímpico ou de qualquer atividade periférica pratiquem esporte ou atividade esportiva nos clubes da cidade de São Paulo. As autoridades presentes ressaltaram o papel dos clubes na formação de atletas para competições. Os clubes e o Sindiclube, através do seu sindicato, conseguem ir além das suas fronteiras também. Isso é muito importante, que conseguem ter uma interlocução com a sociedade em geral, não só com seus associados, através de programas de militância, através de programas de comunidade, levando atividades do clube para fora dos seus muros ou trazendo pessoas, em geral mais carentes, que não teriam oportunidade de estarem frequentando os clubes para fazerem atividades esportivas. O trabalho que os clubes desenvolvem de maneira amadorística no esporte brasileiro é um papel fundamental. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência olímpica, são as universidades que fornecem os atletas para a disputa dos jogos. Nos países ditos comunistas, é um programa intensivo do governo, com grandes estímulos, que acaba levando a esses resultados. No Brasil, fundamentalmente, são os clubes que levam ao brilhantismo e às medalhas olímpicas do nosso judô, do nosso atletismo, da nossa natação e de outros esportes. Então, nada mais justo do que a Assembleia Legislativa prestigiar um evento como este, de grande alcance público. Então, que o poder público, através da Assembleia Legislativa, possa interagir não só através de leis, mas, inclusive, através da articulação com secretários, com ministros e assim por diante.